Olá galerinha, tudo bem? Tudo é você? Então gente, agora precisa fazer o tuxedo do canal Então gente, agora precisa fazer o tuxedo do canal E põe, e põe, e põe o dininho dentro Então gente, então bora, então bora, bora se o Roblox E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí